Estimados amigos, amigas, minha saudação de paz e bem neste primeiro domingo da quaresma 2022. É tempo de sentir o peso da cruz. Iniciamos a quaresma meditando sobre o evangelho de São Lucas, que hoje trata das tentações de Jesus no deserto. Olha só, Jesus no deserto, em oração, solidão, fome, sede, vem o tentador para desviá-lo do caminho. A palavra de Deus conduz-nos no caminho da conversão pessoal e social. Não existe conversão unicamente pessoal e nem somente social. Há motivos pessoais para fazer o exame de consciência e trilhar no caminho quaresmal. A conduta social é a responsabilidade coletiva, colegiada, comunitária, que produz a harmonia na família, na escola, no mundo do trabalho, nas comunicações, no mundo do esporte, na vida pública, em todo lugar. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos dura escravidão. A preparação para a Páscoa do Senhor exige de nós cristãos a revisão de vida, a conversão é a proposta que nos leva para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama para participarmos do seu reino, do seu reino de amor, de justiça, de fraternidade, de alegria. Somos parte do povo que tem o privilégio de contar com a presença de Deus que caminha conosco. O salmista reza confiante. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Salmo 90, 91. A conversão brota da confiança em Deus. Deixar Deus tomar conta do coração. Deixar o Senhor instalar-se em nós. Fazer florir os sentimentos de compaixão. A de sensibilidade humana, de respeito e edificar a dignidade humana. Está lá em Romanos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Está lá em capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Quaresma é tempo de confessar os pecados. Significa um recolhimento para dentro, dentro de si. Não ficar olhando o pecado do outro, maquinar traições contra os outros. Mas sim, olhar é uma conversão pessoal. Reconhecer em Jesus Cristo a luz que purifica nossa vida e conduz-nos para a superação de todos os sofrimentos, como Jesus superou as tentações e enfrentou a cruel cruz, que o levou à morte e da morte ofereceu-nos a salvação, ressuscitando dentre os mortos. Mas Jesus teve que superar as tentações no deserto. O problema não é a tentação. O problema é ceder-se à tentação. É deixar-se conduzir pela tentação. O ser humano é flagrado constantemente com tentações, sobretudo de poder, de domínio, da gula, da mania de julgar e discriminar outras pessoas. Foi o que aconteceu com Jesus em pleno deserto, em oração. Terminada a tentação, o diabo afostou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 12. Jesus assumiu a cruz e enfrentou o suplício até a morte e morte cruel, para que nós cristãos sejamos beneficiados por ele. Jesus nos ensina a carregar a cruz e segui-lo todos os dias. A igreja oferece o material próprio para não cairmos na tentação. A temática sobre a educação é pertinente, pois a verdadeira educação inclui o não excluído. Ele inclui, não exclui, une e não desune. Fomenta a fraternidade, não espalha ódio, acolhe e não julga. É humano solidário, fala a verdade e não divulga fake news. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbio, versículo capítulo 31. Eis o tema e lema para educarmos-nos no processo formativo e construir uma sociedade mais justa. Eis os frutos da conversão quaresmal. Que os 40 dias da quaresma nos façam crescer no seguimento de Jesus Cristo, que saibamos medir o peso da nossa cruz diária e cheguemos com Cristo um dia à glória eterna. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos purifique e vos santifique nesta quaresma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.